Letra Marcos Larche Enredo São João, São Luís Maranhão, acende a ponteira do meu coração Ei, piscinho, preste atenção Vai descer do céu, São Luís e São João Ei, piscinho, preste atenção Vai descer do céu, São Luís e São João Ao sol de madraca e o tambor de crioula São Luís, a florinha do acoa Desceu do céu e se enganou Com o fogo de luz, arrepiou Pode salvar, deixar a erosão Bateu parte no seu coração Nem que eu há, a energia Parar no ar, no ar Nem agiar e poesia Vamos cantar Quem perde é o céu, não vê o chão Os seus filhos estão passando na avenida É luz e paz com devoção Tira na roda, usa o chão, é de alegria Quem perde é o céu, não vê o chão Os seus filhos estão passando na avenida É luz e paz com devoção Tira na roda, usa o chão, é de alegria Bateu o tambor, roubou, com o pé no chão Pular fogueira é paisagem, São João Bateu o tambor, roubou, com o pé no chão Pular fogueira é paisagem, São João O mal que eu vou, eu sei a tradição Eu sou o estágio, a primeira no povão E se eu brecha atenção, vai descer do céu, São Luís e São João E se eu brecha atenção, vai descer do céu, São Luís e São João Ao sol de matraca e o cabô de crioula São Luís e a corinha da toa, desceu do céu E se encantou com o colorido, aleviou Pode salvar, deixar a emoção Bateu batido no seu coração Nem de lá, a energia, baila no ar Tem magia e poesia Vamos cantar Quem pede ao céu, não vê o chão Os seus pedidos estão passando na avenida É luz e paz, com devoção Tirando a roda, hoje o show é de alegria Quem pede ao céu, não vê o chão Os seus pedidos estão passando na avenida É luz e paz, com devoção Tirando a roda, hoje o show é de alegria Bateu tambor, botou com o pé no chão Pular por vira é coisa de São João Com baldeu boi, eu sei a tradição Eu sou o estágio, a primeira do fogão Ei, que se eu brecha atenção Vai descer do céu, São Luís e São João Ei, que se eu brecha atenção Vai descer do céu, São Luís e São João Ao sol de matraca e o tambor de crioula São Luís e São João E a tra wolfão E aapa provável É um dia, que se eu brecha atenção E a próxima vez E a pais